Sobre a CCXP, que vai ser um outro assunto que a gente vai abordar aqui, meus queridos e minhas queridas. E o Shigeru Miyamoto diz que planeja o filme de The Legend of Zelda há pelo menos 10 anos, meus queridos e minhas queridas. O cara queria o negócio faz tempo, faz muito tempo aí que o Shigerão queria. Shigeru Miyamoto teve a ideia de criar o filme de The Legend of Zelda há uma década, pelo menos. Em uma sessão de perguntas e respostas com investidores que foi divulgada no relatório fiscal recente da Nintendo, o produtor disse que planeja o live-action há cerca de 10 anos em parceria com a produtora Avi Arad. Em relação ao live-action de Zelda, eu sei que estamos enfrentando um obstáculo extremamente grande em produzir um filme que não decepcione os fãs. Com esse desafio em mente, estou discutindo esse projeto com Avi Arad, presente na produtora Arad Productions e NC há cerca de 10 anos. Os filmes são como jogos, você precisa gastar muito tempo trabalhando neles até chegar em algo satisfatório. Os filmes, no entanto, precisam de patrocinadores que podem dar todo o seu apoio até a finalização do projeto. Para a produção dos nossos filmes, a própria Nintendo atua como patrocinadora. E para produzir um filme, nós tivemos que reunir um grupo de pessoas que estão dispostas a dedicar o tempo à produção até chegarmos a algo que nos faça sentir confiantes, meus queridos e minhas queridas. Esse filme live-action de Zelda ainda não tem previsão de estreia. Com informações aí do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, né gente? Que a gente estava acompanhando aí ontem, meus queridos e minhas queridas. Vamos jogar um pouquinho de Horizon Chase 2? Deixa eu pegar aqui só. Vamos acompanhar aqui todas as principais informações, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Desculpa os problemas no começo da live, mas estamos todos presentes aqui. Vão, mandem a live para sua mãe, para sua tia, para todo mundo que gosta, que desgosta de videogame. Eu quero todo mundo acompanhando a gente aqui. Falamos dos melhores jogos de Nintendo Switch e precisamos da ajuda de vocês, do engajamento de vocês, do amor de vocês, por que não? Para a gente manter aqui um trabalho sério, meus queridos e minhas queridas. Isso é muito importante para a gente fazer um trabalho super bacana por aqui. Eu quero me dedicar mais ao drops de jogos, mas eu preciso que o público também se mobilize para que a gente tenha lives com cada vez mais pessoas aqui nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Vamos jogar aqui um pouquinho de Horizon Chase 2, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Deixa eu abrir aqui o joguinho. Vou pegar aqui o cabo. E vamos lá, que mais tarde eu vou jogar o Spider-Man 2 com o Venom. E aí eu quero que vocês me acompanhem lá também. Eu vou abrir a outra live daqui a pouco. Vou conectar as lives para vocês poderem acompanhar todas as principais informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão compartilhando. Vão compartilhando. Quase 10 horas de Horizon Chase 2, gente. Vamos jogar aí um pouquinho. Para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas.